A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial a mais de 3 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro. Entre os beneficiários, 2 milhões e 100 mil vão receber a primeira parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado em espécie a partir do dia 7 de novembro.